Alô galera, voltei pra fazer um vídeo resposta a Lívia Zaruti do canal Etnia Brasileira que de Etnia Brasileira não tem nada, tá aparecendo mais um canal de política vou botar um podacinho do vídeo e vocês vão entender o que eu tô falando eu falei com ela, eu fiz um vídeo falando que tava surgindo um boato de que ela tava recebendo da direita pra poder fazer os vídeos políticos que ela tava fazendo porque ela fez vários vídeos falando do Jair Bolsonaro vários e vários e vários não estou defendendo o Jair Bolsonaro mas eu não sei qual é esse ódio que ela tem do Jair Bolsonaro e diante dos políticos, dos concorrentes a presidente que nós temos no momento a melhor opção é Jair Bolsonaro ele saindo da situação que o colocaram, que a esquerda o colocou que é o que tudo indica, foi o que a esquerda tá envolvida o que tudo indica, então a esquerda é suspeita disso vou botar um pedacinho de vídeo e depois vocês tirem suas próprias conclusões então vamos lá primeiro vai ser isso aqui primeiro vai ser um que tem nada a ver ou tem a ver que é esse aqui que é o que a direita faz e o que as mulheres estão fazendo mulheres negras estão fazendo eu não sei porque tanto que ela se titulou negra porque não existe negócio de eu sou negro, deixe de ser negro o que importa é ser ser humano e a cor não importa, eu sou mulher, acabou mas olha isso aqui, isso aqui é um pedacinho sou Marina Silva, sou mulher negra, sou casada, mãe de quatro mulheres negra, sou casada, tô mulher negra, sou casada, mãe de quatro jovens tô mulher negra, sou casada, mãe de quatro jovens e professor o que é que tu vai fazer pelo Brasil? sou casada, mãe de quatro jovens e professor qual os seus prontos pro Brasil? sou casada, mãe de quatro jovens de início, não me interessa, não quero saber se é mulher negra, casada, mãe de quatro jovens, se já foi professora ou se trabalhou como seringueira que é o que ela disse, eu quero saber o que ela vai fazer pelo Brasil então eles usam muito disso de vitimismo pra poder ganhar votos então isso é o que leva uma pessoa a ser presidente, é um plano de governo que leva, é isso que leva e pronto, eu sou contrário a esse tipo de campanha política ou ela ser mulher, maravilhoso, mulher é linda, mulher é maravilhoso se Deus inventou coisa melhor do que mulher, ele guardou pra ele, não tem negra, lindas, brancas, lindas porque não importa branca, negra ou ruiva o que importa é que os seres humanos são mulheres são lindas e maravilhosas acabou então não usa disso agora vamos aqui pra um outro pedaço aqui esse aqui é uma resposta dela pra mim porque eu fiz um vídeo, vocês podem ir no meu canal aí que vocês vão ver acho que foi um vídeo que eu fiz antes desse ou antes de... é, antes desse aí ela foi e me respondeu olha aqui, isso aqui é uma resposta direta vão lá no canal dela que eu posto muito comentário e o vídeo que eu fiz, isso é uma resposta dela pra mim, olha só uma de vocês ninguém está me pagando para falar mal do Bolsonaro eu tenho prazer de falar, de que graça eu não sou a única sabe quem verdadeiramente está me pagando para falar mal do Bolsonaro? você 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 que vai postar comentário lá eu posto vários você fica aí toda vez que eu acompanho com um vídeo você vai comentar colocar Bolsonaro 2018 você quem nós temos melhor do que Bolsonaro no momento pra ser presidente do Brasil? quem? a cada clique mais visualizações eu faço se eu pulo gente eu tenho prazer de falar, de que graça e eu não sou a única sabe quem eu tenho prazer de falar, de que graça e eu não sou a única sabe quem essa é a etnia brasileira Lívia Zarute tá, beleza aí eu fui em outro vídeo dela aqui aí vocês ouvem aqui vocês queridos maioria misticíssimos vocês hoje essa geração de agora não me aguento a geração da glória maria a maioria são um bando de que ó políticos que se aproveitaram da situação tá falando de pessoas negras tá a única que tentou fazer entre poucos sem polemitizar na questão de ganho com a cor pois é Zé Mota mas não conseguiu unir a negrada porque a negrada não se unia mais falando da e a geração de agora vocês aí mestiços né que se levanta africanos que força as pessoas olharem você colocando seu coisa na cabeça como se você fosse africano verdadeiro vocês nem sabem não tem nem contato com africano nem conhece vocês acham fazem tanta militância por tanta cagada né e no final na áfrica tem africano que alisa cabelo tem africano que ouve música americana tem africano que adora se vestir bem e vocês estão aí vivendo ainda de escravo por que isso gente? ela tá falando de pessoas negras que gostam de alisar cabelo ouvir música americana entre outras coisas e aliás